A informação é de que representantes do setor produtivo se reunirão com o setor público e da indústria para discutir a valorização do produto. O setor produtivo primário, a agricultura e pecuária do estado de Rondônia, é responsável por manter a economia do estado em funcionamento, gerando empregos e fomentando a renda. Mas a desvalorização imposta pelas indústrias de laticínio do estado no preço do litro do leite tem tirado o sono de muitos produtores que já estão pensando em mudar a sua forma de trabalho e o pior, alguns estão buscando vender as propriedades para grandes latifundiárias e paralisarem a produção de leite. Está marcado para o próximo dia 16 de maio, às 9 horas da manhã, uma audiência pública na Assembleia Legislativa com deputados e representantes do governo do estado de Rondônia, além de representantes das indústrias de laticínios, prefeitos, vereadores, presidentes de sindicatos, associações rurais e produtores, a fim de discutir melhorias no setor leiteiro. Foi confirmado por um produtor rural que, dependendo dos resultados da reunião, não procedendo a certos esperados, já de forma ansiosa pelo setor produtivo de leite, haverá protestos que incidirão em paralisações da entrega do produto aos laticínios, que abaixaram de forma inconsiderada e sem nenhuma advertência ou aviso o preço do leite na bacia leiteira de Rondônia. As autoridades e empresários do setor, além de políticos, já foram avisados. Legenda Adriana Zanotto